Será que Lula tem sorte ou competência? Professor Dejalma Cremonesi, analista da Sociedade, da Política e da Cultura. O pessoal meio que se revoltou nas redes sociais aqui com a fala da comentarista Mônica Valvogel, da Globo News. Ela afirmou que Lula tem muita sorte porque a economia está andando. Olha, Mônica, eu não acredito que seja somente sorte. Eu, como analista político, professor de teoria política, trabalho Nicolau Maquiavel e ele escreve um livro importante chamado O Príncipe. E lá ele diz que o príncipe deve ter virtu, que não é virtude. Virtu é habilidade, treinamento, destreza, capacidade de argumentação, de conciliação e de fazer política. E do outro lado ele chama de fortuna, que é a sorte. Bom, se você vai contar apenas com a sorte, os êxitos, o sucesso não virá. Vamos esperar pelas ondas da economia que ela vai melhorar. Tudo depende também daquilo que você faz e conquista. Para um príncipe ser bem-sucedido, ele tem que contar com a virtu. Claro que ele não pode também deixar de lado a sorte, que ela pode também lhe sorrir. É o caso de Lula. Muito trabalho. Os ministros dizendo que trabalham 10 a 12 horas por dia, reunidos. Nós estamos num governo que faz diálogo com países internacionais, que abriu o país para a economia. Nós temos um presidente que se esforça em visitar estados, fazer política. Não temos alguém que, na hora do trabalho, vai fazer carreatas e passeatas e motossiatas. Não vai andar de jet ski. É trabalho duro. Com trabalho duro, todo mundo sai beneficiado. Claro que tivemos a sorte de ter uma superprodução na agricultura, que alavancou uma exportação ímpar de produtos agrícolas. Mas também nós temos a competência de um governo que está se esforçando para dar certo. Já temos a diminuição do preço do combustível, da inflação, a valorização da nossa moeda está boa. Então, tudo está se organizando. Então, eu acredito que a Lula e o governo, seu governo, não tem apenas sorte, mas tem competência. Deixe aí seu recado. Se inscreva aí. Clique no maisinho para a gente se tornar relevante aqui no TikTok. Grande abraço.